Ai, que delícia! E nós estamos aqui num clima, né, Sheila? Clima natalino, né, Fernanda? Olha só, dois pinheiros! Ai, mas assim, ó, estilosas pra combinar com o nosso cenário. Que tá maravilhoso! Pra inspirar o nosso público também, pra que eles entrem no clima do Natal, né, gente? Então, amei esse vestido! Gostei do teu vermelho também, tô apaixonada por vermelho. Maravilhosa, adoro ver. Aliás, das árvores todas aqui do nosso cenário, né, agora novo, decorado de Natal, hoje eu cheguei de manhã e disse assim, gente, essa vermelha tá maravilhosa. Não, essa vermelha tá linda, né? Tá sensacional, como você disse. Ô, Sheila, mas eu tô sabendo que no final de semana tá que tá cheio de coisa boa, cheio de programação e você vai trazer agora pra gente, né? São muitas atrações, né, Fernanda, pro nosso público curtir. E muitas atrações de graça. Tem também, claro, aquelas atrações que a gente ajuda, né, as pessoas. Como, por exemplo, olha só, hoje à noite tem a Mostra de Talentos do Parque Dom Bosco no Teatro Municipal de Itajaí. A partir das 8 horas da noite, o palco do teatro vai receber essa mostra. Então, com o tema A Paz Começa em Nós. Pra reflexão. O ingresso custa R$ 15,00 e pode ser adquirido no Parque Dom Bosco ou no site Ingresso Nacional. Essa mostra de talentos representa a chance para os educandos deles exibirem, né, suas habilidades por meio de manifestações artísticas, coreografias, peças teatrais, performances musicais, recitais de poesia e também exposição de desenhos. E se você quer adquirir o ingresso, também pode entrar em contato e aí pelo telefone, que também é o WhatsApp, é o 479-8469-6552 ou então no site ingressonacional.com.br aí pra comprar o ingresso e curtir a Mostra de Talentos. Agora, amanhã tem show nacional de graça na Praia Brava. São os ritmos do samba que vão agitar o Brava Mall com a presença do cantor Jorginho do Império, que vai apresentar grandes sucessos nacionais. A roda de samba com o renomado cantor Jorginho do Império começa às 8 horas da noite e vai contar aí com um vasto repertório de músicas que conquistaram o público, como Na Beira do Mar, Dinheiro Vai, ou melhor, Dinheiro Vem, Dinheiro Vai, Água no Feijão, Naquela Mesa, Pagode na Casa do Gago, entre outros sucessos aí. Se você gosta de uma boa roda de samba, é convidado então pra prestigiar esse show de graça. E Navegantes, aqui do ladinho, respira cultura nesse fim de semana com a primeira edição do Coruja Parade, que reúne 10 artistas da região na Praça dos Emancipadores, centro da cidade. Essas esculturas são baseadas na Coruja Buraqueira, que é símbolo de navegantes. A programação começou ontem, vai até domingo e além das pinturas, o evento conta com feira de artesanato, apresentações artísticas e muito mais. E olha só que lindo que a gente vê nas imagens. Não deixe de prestigiar a cultura da região no primeiro Coruja Parade. E no domingo tem programação especial pra celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Aqui no Vermais a gente também vai ter uma programação especial. E as apresentações artísticas serão no Mercado Público de Itajaí. Iniciam ao meio-dia, seguem até as 5 horas da tarde, com a participação de artistas, grupos e coletivos da nossa cidade. E claro, o objetivo é enaltecer a cultura afro-brasileira presente em Itajaí. Olha só, entre os artistas confirmados já nessa programação de música, estão o Grupo de Música Negritude, o poeta e jornalista André Pinheiro, o DJ Sigaz, o músico Manga, a atriz e jornalista Mariana Feitosa, conhecida nossa aqui do Vermais, o rapper Michel Max, a cantora Noemi Santos, Persephone MC e o coletivo Baque Mulher. Essa ação integra a campanha Itajaí Sem Racismo, que segue com atividades até o dia 2 de dezembro, com uma roda também no Mercado Público em comemoração ao Dia do Samba. Você não pode perder e conferir essas atrações na nossa região nesse fim de semana, Fernanda. Sensacional, eu gostei. Nelson Gonçalves, naquela mesa tá faltando ele. É cantora ela, gente. A saudade dele tá doendo em mim. Vamos pro break juntas? Vamos, de pinheirinho.